Devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de taques junto ao muro do cemitério, só que agora ela trocou de veículo, ela está com esta motocicleta e os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Não, não fujam, não fujam! Vem o perigo da minha troca, vamos todos para o inferno! É em vocês, é em vocês! Vem o perigo da minha troca para o inferno! Preciso, covardes! Eu vou pegar o sol de vocês! Eu vou pegá-los! Vamos para o inferno! Vocês aí, protegidas, prontas, vamos passear no inferno! Ei, vocês! Ei, vocês aí! Vem aqui! Vem! Vem aqui! Não, não, não fujam! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Vamos para o inferno! Para o inferno! Ei, ei, vocês! Ei, vamos para o inferno! Sim! Vou pegar o furo! E não forçar de morte para o alheio! Ei, vocês aí! Ei, vocês aí! Não fujam! Não fujam! Eu vou pegar! Ei, meu amor! Eu vou pegar o inferno! Eu vou pegar o inferno! Venha! Eu vou te levar para as cruzinhas do inferno! Ei, vocês aí! Eu caça-se! Eu vou te levar! Eu vou pegar o inferno! Ponte! Eu vou acabar com o seu sofrimento! Ai! Eu vou te ganhar! Eu vou te pegar! Eu vou te levar! Eu vou te levar! Eu vou te levar!